e salve galera sejam todos bem-vindos ao meu canal galera nesse vídeo de hoje eu vou estar ensinando para vocês a como está farmando o seu necramec atualizado da família pois o farm do necramec teve uma atualização e com isso eu vou estar ensinando para vocês a nova maneira de você conseguir tanto as partes danificadas quanto as partes do necramec então vem comigo mas antes continuar com o vídeo aquele velho recado se inscreva no canal se você não for inscrito dúvidas dicas e suas sugestões deixem nos comentários eu sempre estou lendo os comentários de vocês pessoal se esse vídeo te ajudar de alguma forma dá aquele like para tá ajudando o meu trabalho aqui no YouTube o like de vocês é muito importante então vamos apoiar aí com bastante like é o somente o que eu peço então vamos lá família para você está farmando o seu necramec eu tenho dois necramec está família eu tenho um que eu comprei com platina porque o farm de necramec antigamente eu vou te contar viu eu comprei um bom window esse é o meu necramec que eu estou utilizando atualmente tá só que eu tenho o outro necramec tá a sua outra versão que está aqui na forja que inclusive eu acho até que eu já já posso fazer ele deixa eu só vim aqui em itens prontos tá aqui ó todas as partes dele eu posso até reivindicar então vamos reivindicar tá aqui o motor vamos reivindicar a cápsula vamos reivindicar a câmera e vamos reivindicar o revestimento tá então eu já posso estar construindo o meu necramec tá para mim quem tá construindo o meu necramec eu preciso de todas essas pasta aqui ó agora eu já posso construir o voldring que é o meu próximo necramec tá aqui ó já coloquei para construir ele o tempo de duração dele é igual dos offrames são três dias para ele ficar pronto tá mas já tá aí fazendo maroto então vou ter os dois necramecs nessa conta mas eu vou te ensinar está farmando eles é muito fácil tá pessoal agora porque antigamente meu amigo eu vou te contar então vamos lá para demos lá em demos eu continuo o tutorial para vocês chegando aqui em demos a gente vai dar as que vamos em viagem rápida vamos falar com a mãe tá primeiramente falar com a mãe chegando aqui na mãe para você farmar o seu necramec você precisa de que você precisa ter um diagrama das partes né e para você construir as partes você você necessita de ter as partes danificadas tá tanto o motor quanto a cápsula você precisa ter essa parte danificada para estar construindo o seu necramec antigamente como que funcionava o farm você vinha aqui na mãe né falar com a mãe você vê os contratos de recompensa você fazia as câmaras de isolamento nível 1 tá nível 2 e nível 3 Lucas como assim nível 1 nível 2 nível 3 vamos lá a nível 1 ela vai dropar um só necramec para você estar lutando contra ele tá a nível 2 2 necramecs a nível 33 necramecs e consequentemente o nível é maior nesse exemplo que eu vou passar para vocês agora eu fiz a nível 3 tá com 3 necramecs e quem ficar até o final do vídeo vai pegar parte que eu ensino abrir a porta secreta que tem dentro da câmara de isolamento mas eu vou ensinar somente no final do vídeo então vamos continuar você escolhendo a missão para fazer você vai entrar na missão a primeira parte da missão é você coletar os resíduos do volume que vai estar marcando no mapa com a sua artwing você coleta tranquilamente a segunda parte da missão é essa parte aqui que você tem que fazer a defesa dessa espécie de chave porque ela vai dropar um item que seria a chave para você está tendo acesso à câmara de isolamento não basta você fazer a defesa contra esses inimigos que aparecerem é bem tranquilo tá lembrando que a câmara de isolamento é nível 3 então os inimigos são nível 50 60 após ter feito a defesa vai trocar essa chave com isso vai marcar lá no mapa localização da onde você tem que ir para levar essa chave para tá tendo acesso à câmara aí você vai passa pelo túnel é sempre subterrâneo tá pessoal então não se assuste tá tá marcando embaixo você continua descendo até você chegar na parte que é fechada quando essa parte vai fechada você vai usar essa chave para estar abrindo tá você vai chegar aqui você vai segurar o scroll do mouse e vai arremessar o item que você pegou com isso vai tá abrindo e você vai estar tendo acesso à próxima etapa a próxima etapa qual será essa etapa essa etapa é basicamente como se fosse um extermínio você tem que exterminar os inimigos que estão dentro desse pedaço da câmara tá para você está coletando a toxicidade deles tá vai tá marcando de tempos em tempos alguns inimigos no mapa igual já marcou ali para mim você tem que estar derrotando esses inimigos eliminando eles para assim está coletando a sua toxicidade para você tá tendo acesso acesso à terceira e última etapa da câmara de isolamento concluído essa parte vai tá marcando no mapa o próximo local da câmara esse local é onde tem o necramec tá perceba-se que no mínimo apareceu em amarelo a região dentro dessa região eu tenho que procurar o necramec no meu caso são três necramecs tá então eu vou tá enfrentando três necramecs vai tá aparecendo no mapa marcação você só vai lá para marcação bem tranquilo para estar enfrentando os seus necramecs já apareceu primeiro o segundo e o terceiro apareceu logo atrás dos necramecs são três necramecs que eu estou enfrentando os três ao mesmo tempo mas é bem tranquilo tá pessoal não se assuste com o combate contra os necramecs eu foquei de um por um e fui eliminando de um por outro bem tranquilo mesmo matar os três necramecs com isso a gente conseguiu o drop das partes tá a gente conseguiu duas partes iguais após família ter feito todas essas etapas todas essas três etapas ter lutado contra os necramecs para ter farmado as partes danificada vocês perceberam que eu peguei duas partes iguais danificada tá isso sempre acontece então o que fazia ser difícil farm do necramec primeiro a demora para você tá fazendo no câmara de isolamento em segundo essa questão de parte danificada sempre vem muitas partes repetidas tá com o motor é difícil de vir cápsula é difícil de vir você repete o processo várias 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 vezes para tá conseguindo essas partes específicas danificadas para você tá construindo o seu necramec por isso que era muito difícil o farm do necramec devido a dificuldade de drop dessas partes tá tem gente que conseguiu pegar com facilidade mas tem player que passa mais de dez vezes na missão para tentar pegar a parte mesmo assim ainda não consegue só que seus problemas acabaram vou mostrar para vocês aonde você consegue adquirir essas partes por reputação porque foi atualizado antigamente você conseguiria trocar por platina também lá no market tá basta você vir aqui em ESC você vem em viagem rápida você vem aqui falar com o pai com o pai você vem aqui em ver mercadorias chegando aqui você tem acesso as partes danificadas tá igual tá aqui ó revestimento danificado motor danificado cápsula danificada e câmara de arma danificada todas elas custando dois mil de reputação você tem que ser nível 3 do sindicato de demos para ter acesso a essas partes então acabou aquele farm massivo de câmara de isolamento para conseguir as partes danificadas o farm continua para você conseguir aqui matriz para subir o sindicato do necralist para você conseguir as armas conseguir os mods e conseguir os arcanos para isso ainda assim funciona a câmara de isolamento mas para parte danificada família não precisa mais ainda bem você pode vir aqui tá pegando as partes danificadas Lucas como eu já consigo o diagrama das partes do necramec você consegue lá no Lloyd ou finalizando a jornada de temos tá fazendo a jornada de demos você consegue também assim que você finaliza você recebe como recompensa as partes do necramec para você está construindo finalizou demos já tá lá na sua mensagem basta ir na caixa de mensagem que você consegue Lucas para mim não apareceu por algum motivo tá eu quero eu tenho um necramec mas eu quero ter outro você vai vir em viagem rápida você vai falar com o Lloyd chegando aqui no Lloyd você vai ver mercadorias tá esse sindicato meu do Lloyd ainda tá neutro nunca o peguei ele tá nessa conta mas aqui você tem as partes do necramec tá tanto do bonewindow quanto do voldring tá aqui ó já o primeiro nível você tem acesso as partes do necramec e além das partes do necramec você também consegue algumas partes das armas do necramec você também vai conseguir bastante mod está do necramec tá você também consegue aqui nesse sindicato então se por algum motivo não caiu para você que eu acho difícil você basta vir aqui nesse sindicato e tá pegando as partes do necramec também por reputação lembrando que a reputação desse sindicato é diferente da do sindicato de demos tá você vai precisar das matrizes que dropam matando os necramecs para você tá ocupando tá que são essas matrizes aqui trocar matriz Oroquim por reputação são essas matrizes aqui que você troca por reputação essa vale 5.000 essa vale 2.500 essa vale 1.000 tá cada câmara de isolamento dropa uma matriz mais avançada câmara nível 1 nível 2 e nível 3 por isso que eu sempre faço a nível 3 é bem tranquilo de matar o necramec tá família lá no final do vídeo eu vou falar sobre como você matar ele com facilidade tá então é dessa forma que está funcionando o farm do necramec agora para quem ficou até o final eu vou voltar explicando a como abrir a porta especial que tem dentro das câmaras de isolamento aí dentro da câmara de isolamento família você vai estar encontrando essa porta aqui essa porta ela tem um segredo para ser aberta para você ativar você tem que acertar com o seu tênue tá nessa primeira parte aqui nessa primeira bola como isso vai liberar o Lloyd você tem que fazer a sua proteção enquanto ele ativa os pilares tá ele vai ativar quatro pilar você tem que fazer a proteção dele contra os inimigos enquanto ele está ativando os pilares se você estiver só eu recomendo que você utilize espectros tá pois os espectros vão te ajudar a fazer essa defesa tá ele vai no canto fica energizando sempre próximo a um pilar tá vai fazer a energiação do pilar completa e vai partir para o próximo pilar com isso você vai acompanhando ele e faz a sua defesa nos quatro pilares depois que você defender os quatro pilares ele vai retornar aqui por início com isso vai aparecer uma sequência na porta você tem que decorar essa sequência e tá acertando os dois pilares que tem na lateral de acordo com a sequência que apareceu na porta eu não prestei atenção na primeira sequência foi matar os inimigos com isso a sequência já tinha passado então provavelmente eu irei errar porque eu nem vi qual foi o primeiro então vamos escolher qualquer um aqui não sei se eu vou acertar na sorte tá lembrando que você tem três tentativas o que eu recomendo que você faça tire uma foto tá ou anote a sequência correta para você não se perder você só tem três tentativas para estar abrindo essa porta então vou escolher um dos pilares aqui que provavelmente não vai ser dito e feito tá não foi essa sequência com isso vai aparecer novamente a sequência lá na porta você tira a foto ou você tira o print ou você faz de alguma maneira para você poder anotar para com isso você tá conseguindo abrir tá eu novamente não reparei qual que era família é assim mesmo vou pegar o celular aqui para mim estar tirando a foto tá é isso acontece erro de gravação vou deixar até no vídeo para vocês verem é que eu também erro tá então vamos lá vamos ver aqui se eu vou na sorte aqui você vai dar bom ou se não vai e como imaginei não é essa sequência pois eu não tinha notado mas agora estou com o celular em mãos acabei de tirar foto com isso agora estou assegurado agora basta eu pegar aqui o celular olhar a foto que eu só acabei de tirar para mim tá fazendo a sequência correta tá então primeiramente é esse depois é esse daqui em terceiro esse daqui e por último esse daqui pessoal tome muito cuidado sempre anote isso porque você só tem três chances vai liberar essa parte com todos esses itens aqui você vai coleta perceba-se que isso aqui é todos os itens itens uma quantidade absurda de itens se você tiver o bônus que dobra a quantidade de recurso melhor ainda tá e são todos os itens raros que vai ajudar você na construção do seu necramec são itens que você utiliza na construção dele tá percebe-se a quantidade de itens bons que eu peguei aqui dentro dessa sala então sempre abra essa sala quando você fizer câmara de isolamento então é isso família espero que vocês tenham gostado aquela porta é muito importante você abrir se possível todas as vezes porque nela você vai conseguir o drop de muito recurso que você já vai utilizar na construção do seu necramec então sempre que você estiver lá você vai faz a proteção do loide enquanto ele vai ativar os pilares e no final tira foto da sequência igual eu expliquei para vocês ou então anota e vai lá e faz a sequência correta ou então se tiver esquadrão cada um grava uma gg já era tá bem tranquilo mesmo em relação a matar o necramec tá o necramec pessoal ele é bem tranquilo de se matar com a fulmin prime que já tem vídeo no canal que foi a arma que eu utilizei eu matei os três sem dificuldade alguma utilizando o estianax Lucas porque o estianax porque o estianax a sua habilidade do escudo que a sua habilidade 2 ela tem a capacidade de remover a armadura dos inimigos e com isso o necramec fica mais vulnerável a dano caso você não tenha nenhuma frame para remover armaduras dele eu recomendo que você utilize a escola de foco o nairu tá pois a sua segunda habilidade você também consegue remover a armadura completamente do inimigo com isso ele fica mais suscetível a dano e é mais fácil de se matar tá bem tranquilo mesmo o combate contra ele se você tiver dúvida entre combate assista o primeiro vídeo que eu já postei sobre o necramec que lá eu específico mais sobre o combate mas não tem mistério pessoal é atirar nos pontos vitais com os pontos vitais do necramec os braços tá onde tem a luz a iluminação e no peitoral dele após destruir os braços tá mas com a celta você já destrói tudo por completo braço perna ele só vai só aquele modelo então é isso farmzinho do necramec agora maroto para vocês muito mais fácil agora não é desculpa você não ter o seu necramec não precisa mais você gastar platina com ele também pois as suas partes agora está mais fácil a aquisição então é isso família espero que vocês tenham gostado se esse vídeo te ajudou de alguma forma dá aquele like muito obrigado valeu e falou tchau tchau